A Secretaria Nacional de Defesa Civil, subordinada ao Ministério da Integração, coordena ações de prevenção a desastres e de socorro a vítimas em todo o país. A rede, que mobiliza técnicos e voluntários, principalmente em situações de emergência, envolve também secretarias estaduais e municipais. Mas a tragédia no Rio de Janeiro expôs a fragilidade do sistema. A ocupação desordenada do solo, a falta de ação do Estado e as fortes chuvas que caíram sobre a região serrana do Rio levaram à tragédia que, no início deste ano, matou quase mil pessoas. O Secretário Nacional de Defesa Civil diz que o órgão vinha acompanhando a situação desde novembro. Na verdade, nós vemos acompanhando aqui pela Defesa Civil Nacional desde novembro. Nós temos aí estatística desde o meio de novembro, dezembro ela já se ampliou um pouco, em janeiro, aconteceu o que aconteceu. Então, nós já vínhamos acompanhando a situação dos Estados, sobretudo do Sudeste. Nós já vínhamos acompanhando. E tínhamos os dados. Humberto Viana reconhece a falta de articulação entre municípios, Estados e governo federal. Segundo ele, é preciso melhorar a comunicação entre os agentes do sistema, aumentar a capacitação de técnicos, dar noções básicas de defesa civil à população e aprimorar o Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres, um sistema informatizado que organiza ações preventivas e de socorro. Certamente a gente precisa inverter a lógica. A lógica de que só se trabalha em resposta à emergência. Só se trabalha quando ocorre um fato grave. Isso tem que ser invertido. Isso é uma cultura que precisa ser enfrentada e haverá resistência. Porque depois que passa o evento, as coisas tendem a ficar meio que no esquecimento. Não faltou estrutura para atender à emergência. Agora, o foco não pode ser a emergência. Esse foco tem que ser a prevenção. Então, se tem plano diretor, tem que ser seguido. Se alguém descumprir o plano diretor, que responda criminalmente sobre isso. Nós não podemos ficar botando culpa em A ou B. A gente tem que ir para a lei, para a legislação. Isso tem que ser frio. A legislação impede ocupação desordenada em morros. Então, por que está se permitindo isso? Isso existe há quanto tempo? Então, tem que chamar a responsabilidade. Senão, nós vamos ficar aqui todo ano fazendo a mesma coisa. Convocados emergencialmente para tratar da situação no Rio de Janeiro, parlamentares que fazem parte da comissão representativa do Congresso cobraram medidas mais duras para evitar desastres como ocorrido no Rio. Essa legislação que existe hoje não dá prazo para ninguém, não cobra responsabilidades. Hoje, nós não temos um cadastro nacional. Nós estamos apresentando um projeto de lei que fala de um cadastro nacional em que os municípios vão ser obrigados a apresentar seu mapeamento em seis meses. Se não apresentar o mapeamento, deixa de receber as transferências do governo federal. Por mais seis meses, tem que haver crime de responsabilidade. Eu acho que o que a sociedade está pedindo agora são prazos, responsabilidades para que ela possa cobrar. E é preciso que o Congresso, o Parlamento brasileiro, admita, reconheça que essa legislação hoje não dá conta dos desafios do momento. As medidas são anunciadas e não são praticadas. A legislação é apresentada e não é respeitada. Então, o grande desafio é a criminalização dos responsáveis. Há uma lei de uso do solo que remonta à década de 50 e ela não tem sido respeitada. Então, a ocupação de áreas de risco é que nos levam a assistir esse espetáculo triste, essa tragédia que assola inúmeras famílias todos os anos. Para o secretário de Defesa Civil, não há consenso sobre o tema. O que nós entendemos é que para que haja liberação de recursos, é preciso que haja critério de cumprimento das normas de defesa civil. Então, se é uma exigência que se tenha instalado no município uma comissão municipal de defesa civil com o seu presidente, com seus membros e com estrutura mínima, Então, isso deve ser cobrado na hora de liberar os recursos. Essa é uma das questões, mas esse assunto também é muito discutido. Não há juízo formado no momento que existe. São correntes. Nós vamos juntar isso no conselho. Vamos discutir com os estados e com os municípios. E, enfim, vamos dar uma condição a isso. O que é melhor para o país? O que é melhor para o país?